Deixe-me Se fosse sempre assim Quente Deita aqui perto de mim Tem dias Que tudo está em paz E agora Os dias São iguais Se fosse só sentir Saudade Mas tem sempre Algo mais Seja como for É uma dor Que dói no peito Pode rir a cara Que estou Seja como for Seja como for É uma dor Que dói no peito Pode rir a cara Que estou Não é nada Isso Vai ver Que já nem sei Quem sou Seja como for Que você De saudade Mas tem sempre Algo mais Seja como for Seja como for Seja como for Seja como for